Duas chapas disputam amanhã o segundo turno das eleições para a reitoria da Universidade Estadual de Londrina. Uma das chapas é liderada pelo médico Isaías Dic, que fez 31,8% dos votos. A adversária é a atual vice-reitora, Berenice Jordão, que obteve 28,8%. A UEL tem cerca de 24 mil votantes. 3.500 deles são servidores técnico-administrativos, 1.600 professores e quase 19 mil estudantes de graduação e pós. No primeiro turno, votaram 6.359 pessoas. O reitor eleito ainda encabeça uma lista com outros dois nomes para a escolha do governador Beto Richa. A posse está marcada para o dia 10 de junho, para um mandato de quatro anos.